Olá pessoas, bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Magna da Rocha e neste canal você vai encontrar vídeos de receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa e da minha vida aqui nos Estados Unidos. Hoje finalmente sextou e quando sexta aqui em casa é dia de pizza. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer uma pizza caseira, super maravilhosa. É uma pizza super prática, facinha de fazer e também assim maravilhosa, porque pode ser considerada até uma pizza assim baixa caloria, porque você pode fazer uma massa bem fininha e colocar assim um monte de vegetais, que é o que eu vou fazer hoje. Eu gosto assim de um bocadão de queijo, eu gosto de bastante queijo na minha, mas eu vou mostrar pra vocês como eu faço a pizza. A massa já está pronta, porque eu mostrei no vídeo anterior como fazer a massa na frigideira. E essa pizza vai ficar assim maravilhosa. E aqui agora, tá vendo a bagunça dessa cozinha aqui? Eu vou limpar essa cozinha, as meninas estão brincando ali fora que já tá sendo finalzinho de tarde. E vou limpar a cozinha, cortar os vegetais, deixar tudo pronto pra gente fazer a nossa pizza. A boa coisa dessa pizza também é que ela pode ser assim personalizada. Eu faço a minha do jeito que eu gosto, meu marido faz a dele. A minha filha mais nova não gosta de nada, vegetal nenhum. Só mesmo queijo e molho de pizza, a minha filha mais velha come qualquer negócio que a gente colocar lá. Então é uma pizza que pode ser assim bem personalizada. Aí nós vamos comer pizza e assistir um filmezinho. E aí eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês também um pouquinho da nossa salinha de cinema. Eu não mostrei ainda, porque assim, não está terminada e não vai ser terminada por um bom tempo. Porque eu estou resolvendo tudo aqui em cima, antes de ir lá embaixo e assim fazer... Tá bem pelada, essa é a questão. A gente só tem mesmo projetor, a gente nem comprou tela ainda. Então você vai ver a coisa assim, meio peladinha. Mas vou mostrar pra você a nossa salinha de cinema. E se não for inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Se inscreve aí, recomende o canal pra alguém, pra ajudar a nossa família a crescer. Ó, continue segurando aí na minha mão, não solta não. E vamos pra frente. Eu vou limpar a cozinha e vou começar a cortar os vegetais. E vou te mostrando a medida que eu for fazendo. Eu tenho um cogumelo aqui, que já estava assim, meio velhinho ali. Tá ficando velhinho na geladeira, mas eu peguei assim mesmo. Eu abri aqui uma lata de cogumelo que eu tinha, sabe? Mas não gostei não. Eu achei que ia ficar bom. Se você gostar, pode colocar cogumelo. Mas eu não gostei não. Acho que eu vou deixar esse negócio pra trás. É legal. 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 A pizza sempre começa com french cheese, mas ele é o mestre pizzaiolo. Agora eu vou começar, eu gosto de um pouco de cream cheese em baixo, não gosto de muito molho vermelho. Começado que ele coloca as verduras por cima e o queijo por baixo. A maioria do queijo, você põe seu queijo por baixo, eu ponho os meus veggies aqui por cima e depois eu ponho o queijo. Aí começa a distribuição dos veggies. Olha a cachofra, eu adoro essa pizza aqui com a cachofra. Olha a quantidade de vegetais lá em cima. Muito, muito vegetais. Eu vou começar com isso. Cebola, tomate. Amor, você olhou a sua pizza? Ok. Oxi. Vou botar o resto, vou ter que colocar esse resto de vegetais tudo aqui em cima. Minha pizza vai ficar gorda de vegetais. Vou botar um pouquinho mais de cebola com o queijo. A pizza do meu marido está super bonita. Eu amo. Eu amo. É um pouquinho mais de queijo aqui. Pizza. Pizza. Que queira? Pizza. Eu quero. Olha aí. Eu vou colocar aqui uns queijo de... Abelheta. Eu te preocupa. Eu te preocupa. Eu te preocupa. Eu só tô na peça aqui, a gente pode acertar, hein? Agora eu vou colocar um bocado de parmesão aqui, deixa eu tirar esse negócio daqui. Parmesão, cheese, queijo, parmesão, você pode falar queijo, fala queijo, delícia, fala queijo. Gosto de bastante orégano. E um pouco de azeite de oliva, quem põe azeite de oliva na pizza, que tá pronta. Crimal survival, isso é o que é crimal survival. Você quer pegar o seu? Você quer pegar? Não ainda, não. Uau, olha essa pizza, que maravilhosa. Põe um pouco de óleo. Cheia de azeite, olha só, olha só, maravilhosa. Você tá sempre de olho na minha pizza, né? De zoião grande na minha pizza. Ficou um pouco torradinha aqui nas pontas, mas isso aqui é o que é, uma pizza só de vegetais. Uh, uh. Marisa, como é que fica? Você vai ter sempre bom. Vamos cut yours now? Uh-huh. Uh-huh. It's fresh out of the oven, it's going to be a little messy. E agora só cofa. Ah, eu gosto dos pedaços pequenos. Aqui tá a nossa sala de cinema. Tá ajeitado assim, meio, meio fubanga, mas a gente tá usando o que a gente tem agora. O projetor fica ali. Aí a gente projeta ali naquela parede. A gente precisa comprar a tela pra colocar ali naquele teto. A gente cobre a janela com almofadas. E aqui tem uma baguncinha, ele lá do outro quarto. Tá tudo assim, meio bagunçado ainda, mas a gente tem usado bastante. Olha! A menina senta ali na frente pra assistir. A gente senta aqui atrás. Ok, coloquei o meu. Um pedacinho de bolo de chocolate. Aqui dentro da bacia que tava o morango. Botar um chantillyzinho por cima. Coloquei um chantillyzinho aqui em cima. Sexta-feira não é light, sabe? Sexta-feira é dia de alegria. Vou botar um fiozinho de xarope maple syrup. E vou colocar aqui, ó, umas castanhas torradas. O meu não ficou tão bonito como o meu marido, porque eu gosto menos coisas. Mas, ó, ficou maravilhoso ainda. E aí E aí E quando eu estou estúpida, eu vou ter um problema para você.